Igreja, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para adorar, para bendizer e reconhecer a face do nosso Deus, amém? Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Igreja, você consegue imaginar Jó conhecendo a face de Deus, se Deus não permitisse Satanás o colocar à prova? Não, né? Você consegue imaginar Maria Madalena se tornando discípula do Senhor, se o nosso amado Jesus não tivesse permitido aquela mulher primeiro ser apanhada em adultério? Sim, ela foi apanhada em adultério, foi levada para o apedrejamento, mas ali o Senhor Jesus a resgatou. Você consegue imaginar a mudança daquela mulher sem esse momento? Não, né? Você consegue imaginar Paulo se transformando se ele não tivesse caído daquele cavalo, se ele não tivesse conhecido o nosso Jesus? Não, né? Você consegue imaginar a mudança do rei Nabucodonosor se ele não tivesse ido para a relva e tivesse ficado como um animal? Não, né? Você consegue imaginar a mudança de Jonas quando ele foi engolido por aquele peixe? Não, né? Todos eles precisaram, igreja. Então hoje, se você está num deserto, se você está enfrentando um deserto, se hoje você está aqui, se o adultério hoje causa sofrimento em você, faça desse sofrimento um lugar para você conhecer a Deus. Não saia desse deserto do mesmo jeito para que você não venha cair em outro deserto. Mas que você aprenda, aprenda a dar uma rasteira em Satanás. Que você aprenda a glorificar o nosso Deus mesmo quando você não tem nada. Nada. Que você entenda que conhecer a face do Senhor, que ter o Senhor é o teu maior poder. Você pode sim viver sem marido, você pode viver sem filhos, você pode viver sem trabalho, você pode viver sem casa, sem carro, sem luxo, você pode viver até sem saúde. Você pode, mas se você tiver o Senhor. Agora, se você não tiver o Senhor, você não vai conseguir viver com todas essas coisas. Porque o vazio da tua alma será grande. E é por isso que o seu esposo e a sua esposa, é por isso que eles são tão atormentados. Todas as mulheres que vêm conversar comigo, dizem, missionário, meu esposo é atormentado. O meu esposo é estressado. O meu esposo nunca entende o que eu estou falando. O meu esposo não compreende o que eu estou explicando. Eu falo num dia, no outro dia, ele já não lembra. Ele não entende o que é melhor para os nossos filhos. Ele não entende o que é melhor para nós. Ele está completamente cego. Sabe por quê? Porque ele ainda não conheceu a face do Senhor. Mas chega um dia, chega um momento, chega a hora que o barco de Jonas foi balançado. Chega um momento em que um peixe vai engolir. Chega um momento que é apanhado no adutério. Chega um momento que sai do império e passa, oh, aleluia, a viver na relva como um animal. Chega um momento que vai perceber que está comendo bolota de porcos. Chega um momento, igreja. Todos nós teremos um momento diante do Senhor. Eu tive o meu, você está tendo o seu. E assim também vai acontecendo a vida do teu esposo. Seja infeliz daquele que o Pai o chama para corrigir. Imagina se você não chama o teu filho para o corrigir. Como é que o teu filho estaria hoje? Como é que a tua filha estaria hoje se você não tivesse sentado a tua filha em um banco e tivesse ensinado para ela o que é correto e o que é errado? Ela estaria por aí, fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito. Mas o Pai ensina. E vai chegar o momento. Vai chegar o momento que o Senhor vai ensinar. Amém? Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. E eu sei que causa sofrimento. Eu sei que o filho pródigo sofreu quando estava ali comendo bolota de porcos. Eu sei que o rei Nabucodonosor também sofreu. Assim como o general orgulhoso sofreu para poder mergulhar sete vezes. Nós sabemos, eu entendo, mas é necessário. E se hoje você está sofrendo nesse deserto, é para você tirar uma lição dessa situação. Não saia dessa situação sem antes tirar uma lição. Faça o famoso giro de 360 graus. Missionário, o que é isso? Analisa todas as áreas da tua vida. Não queira ir para o próximo dia se você nem analisou o teu passado. Missionária, se eu for pensar no meu passado, eu vou sofrer. Tudo bem. Você vai sofrer, mas você vai colocar as coisas em ordem. Você vai limpar essa casa. Você vai pedir perdão para quem você tem que pedir perdão. Você vai, aleluia. Você vai se reencontrar. Você vai se conhecer. Você vai saber onde você errou. E você também vai saber onde você não quer mais errar. Você vai saber que o homem não é o centro da tua vida, nem esta mulher. Você vai aprender a amar o seu esposo da forma certa. Você vai saber amar o seu esposo da forma certa, homem de Deus. Você vai saber que o amor é 50% só. Ninguém ama mais do que isso. Senão a pessoa se sente completamente sufocada. Então você precisa entender que o adultério é um sofrimento? É. Mas você precisa dar uma rasteira em Satanás. E transformar desse sofrimento, desse adultério, um momento para você ir para o colo do Senhor. Mas quando você pensa em ir para o colo do Senhor, quando você começa a correr para os braços dele, você é no meio do caminho, se cansa e diz, eu vou voltar. E volta lá para o início. Porque você não continua. O sofrimento tem que te aproximar do Senhor. O Senhor não tem obrigação de lhe dar nada. Não precisa dizer, Ivanilda, então por que Deus não faz? Porque ele não tem obrigação de fazer nada. Você não pode colocar suas expectativas nas orações. Você tem que colocar a necessidade. Porque quando você fala com o Senhor, tem um pai lá no céu. Quando você fala com o Senhor, esse Senhor, oh, aleluia, o seu pai, ele vai ouvir. Mas ele está olhando para você. Ele está olhando para você. Ele está olhando como você está passando por tudo isso. Ele está olhando se você está superando ou se você está se vitimizando. Ele está olhando, ele está esperando para ver sua reação. Ele está olhando para ver se você o adora sem ele dar nada. Tem pessoas aqui que só querem adorar a Deus se Deus der. Se Deus não der nada, não querem mais saber dele. É aquele famoso crente, oh, aleluia, interesseiro. Tira o seu interesse do lado. Coloca seu amor pelo nosso pai. E você vai começar a ver o mundo espiritual se movendo a teu favor. Amém? Oh, aleluia. É o fim desse sofrimento quando você se aproxima do pai. Porque o pai não deixa o seu filho sofrer. O pai não deixa. O pai não deixa o filho sofrer. Então hoje eu declaro nesse sexto dia, oh, aleluia, nesse propósito que nós estamos aqui orando de forma específica contra o adultério. Nós estamos aqui por seis dias já, igreja. Hoje é o sexto dia e hoje eu declaro o fim do sofrimento. Sim, o fim do sofrimento por causa desse adultério. É o fim, acabou. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, por favor, se você está comigo, se ajoelha. E vamos clamar mais uma vez, de forma específica, contra o adultério. Amém? Oh, aleluia. Pai, diante de Ti, Senhor, neste momento, Pai, me coloco diante do Teu altar. Porque eu quero apresentar, Senhor, neste momento, todo o sofrimento, Senhor, que o adultério causou na vida da Tua serva, na vida do Teu servo. E eu estou aqui, meu Pai, diante de Ti, porque eu quero pedir, meu Pai, o Teu auxílio. Eu quero pedir, meu Pai, a Tua ajuda, Senhor. Eu quero pedir, meu Pai, que nesse momento o Senhor possa nos visitar. Visita esta mulher que está de joelhos, Pai. Visita esse homem que está de joelhos, Senhor. O coração, meu Pai, do Teu povo sangra, Pai. A vida desta mulher, Senhor, está completamente destruída. E não é porque ela tem idolatria, não, Pai. É porque antes ela tinha uma casa, agora não tem mais. É porque antes ela podia trabalhar, agora já não pode mais. É porque antes, meu Pai, ela vivia em família, Senhor. Todo momento de lazer, com o marido e com os filhos. Porque ela, Senhor, agora é obrigada a ver, meu Pai, os seus filhos convivendo com o amante e com o seu marido. Ver, meu Pai, tudo aquilo que um dia ela sonhou para ela. Ela precisa ver o fruto do seu ventre, junto com o homem que ela ama, vivendo, meu Pai, com outra mulher. E não tem sido fácil para ela, Pai. O coração dela tem sangrado, Senhor. Tem dia, meu Pai, que ela tem tanta raiva dentro dela, Senhor. Que ela precisa passar o dia de joelhos para poder perdoar a amante. Para não amaldiçoar a vida daquela amante, Pai. Mas ela tem dito, Ivanilda, está difícil, missionária. Está difícil de orar por aquela mulher. Está difícil de ver aquela mulher. É, vivendo tudo que um dia eu sonhei. Um dia eu sonhei que iria levar o meu filho na praia, quem levou foi amante. Um dia eu sonhei que eu iria levar o meu filho no shopping, quem levou foi amante. Um dia eu sonhei que meu filho andaria comigo para cima e para baixo. Hoje quem anda é meu marido e amante. Eu não estou suportando, eu estou amaldiçoando a vida daquela amante. Eu preciso de ajuda, missionária, Pai. Antes, meu Pai, da missionária eu ouvi tudo isso. O Senhor é o primeiro a ouvir, porque o Senhor já assuntou o coração, Pai. É por isso que nessa madrugada eu estou aqui, Senhor, de joelhos diante de Ti. Como anjo intercessora, Pai. Como anjo intercessor, Pai. Pedindo para que o Senhor possa mudar essa história. Não deixe, meu Pai, a Tua filha pecar. Tira, Senhor, tira, meu Pai, toda essa dor, tira toda essa angústia, tira, meu Pai. Tira, Senhor, essa amante, arranca, Senhor. Deus, da mesma forma, meu Pai, é este homem. Este homem, meu Pai, casou, tem filha, Senhor. Mas a esposa foi embora, fugiu com outro homem, levando, meu Pai, a filha. E ele perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu a filha, Senhor. Mas ele não tem suportado, Senhor, o sofrimento. O coração dele tem sangrado, meu Pai. Eu peço, Senhor, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Olha para o Teu povo, Senhor. Olha para o Teu povo que está gemendo, que está chorando, Senhor. Eu peço, meu Pai, a Tua graça, Senhor, sobre a vida desta mulher e sobre a vida deste homem, meu Pai. Para que, neste momento, o Senhor possa dar força, Senhor. Que, neste momento, o Senhor possa dar ajuda para ela superar, Senhor. Neste momento, o Senhor precisa dar força para esse homem superar esse momento de dor. E continuar, meu Pai, adorando o Senhor. Continuar invocando o Teu nome. Continuar, meu Pai, pedindo a Tua ajuda, o Teu assílio, Pai. Oh, poderoso de Israel. Oh, santo, santo de Israel. Pai, só o Senhor conhece, meu Pai. Toda destruição que o adultério causou. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que esse homem já passou por causa do adultério. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que esta mulher passou por causa do adultério. Eu peço em nome do Teu Filho, amado Jesus. Afasta, Senhor, a amante que entrou no meio desta história, Pai. Afasta essa mulher. Arranca, Senhor. Arranca, meu Pai. Remove essa pedra, Senhor. Arranca essa penina, Senhor. Destrona, Pai. Destrona, meu Pai, essa Jezabel, meu Pai. Essa pumba gira, Senhor. Tira, meu Pai, essa mulher do meio deste matrimônio, Senhor. Porque é uma aliança legítima, Pai. Tem criança sofrendo, meu Pai, por causa dessa amante. Meu Pai, tem marido perdendo tudo por causa dessa amante. Por causa do pecado do adultério, Pai. Tem esposa sangrando, chorando, sofrendo, Pai. Eu peço em nome do Teu Filho, amado Jesus. Liberta, Senhor. Liberta também, meu Pai, esse marido. Liberta também, meu Pai, essa esposa das garras, meu Pai. Das garras e dos encantos, meu Pai. Do homem da pumba gira, Senhor. Arranca, meu Pai. Arranca esse homem que é o destruidor do lar, Senhor. Arranca, poderoso de Israel. Mostra, Senhor. Mostra o verdadeiro caminho para esse esposo que está no adultério. Mostra o verdadeiro caminho para essa esposa que está no adultério, Senhor. Para que ele venha se arrepender, Pai. Para que ele retorne para casa, Senhor. Para que ele venha entender, meu Pai. Oh, aleluia. Para que ele venha entender que ele precisa ser fiel a Ti e precisa ser fiel à família dele, Senhor. Arranca esse desejo, Senhor, de continuar na prostituição. Arranca, meu Pai, os vícios, Senhor. Arranca, Pai, todo o sentimento que ele tem, meu Pai. No mais profundo do coração dele e na mente dele. Arranca, Senhor. Arranca todo o sentimento que ele tem, meu Pai, por essa amante. Arranca, meu Pai, todo o sentimento que essa mulher carrega, Senhor. Pela prostituição, pelo amante, Senhor. Eu peço em nome do Teu Filho, amado Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Oh, poderoso de Israel. Eu quero pedir também, meu Pai, para que o Senhor possa preparar, prepara, Pai. Vai preparando a esposa, vai preparando o esposo, meu Pai. Para viver a restauração do lar. Para viver a restauração desta aliança. Para viver a restauração, meu Pai, desse matrimônio. Para viver, Senhor, a reconstrução. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. A reconstrução desta família. Em nome do Teu Filho, amado Jesus, Pai. Eu creio, Senhor, eu creio que a partir de hoje o Senhor está colocando as mãos juntas. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está unindo novamente. Aquilo que um dia o Senhor já uniu, o Senhor mais uma vez vai unir. Para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. É forte, igreja. Aleluia. É forte, igreja. A presença do Senhor, igreja. A presença do Senhor neste lugar. A presença do Senhor neste lugar. Amém? Se você está em concordância comigo nessa oração, eu vou pedir para você colocar assim nos comentários. Digita assim. O sofrimento que o adultério, oh, aleluia, causava, acabou. Acabou, filhinha. Você nunca mais vai ver o seu filho e o seu esposo passeando com outra mulher. O Senhor vai devolver aquele lugar no carro, nos passeios, na casa, oh, aleluia, do lado dele. Eu creio, eu declaro. Assim também, homem de Deus, acabou o seu tempo de solidão. O Senhor vai devolver a sua filha, a sua esposa, em nome do meu amado Jesus. Eu creio que acabou o sofrimento. Ei, mulher, você não vai mais precisar trabalhar em dois empregos, não, tá? Para dar conta das despesas. Você não vai mais precisar deixar o seu filho e a sua filha na casa dos desconhecidos para poder trabalhar. Acabou o filho, acabou o sofrimento. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que acabou o sofrimento. Amém? Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Eu quero pedir também para você deixar o seu like, compartilhar essa oração. Eu quero que você se inscreva nesse canal. Acione o sininho, nos procure lá no Instagram. A promessa oficial é benção de Deus. Por lá ou por aqui, todos os dias, nós estaremos juntas e juntos na presença do Senhor. Amém?